E aí, tudo bem? Bom, eu sou o Moalha, sou professor de capoeira do CPUSP, também dou aula de HIIT, de treinamento intervalado de alta intensidade, e para complementar o texto, o vídeo que eu fiz falando sobre atividade física nesse período de isolamento do coronavírus, eu quero passar uma dica de exercício para você utilizando um protocolo de alta intensidade intervalada. E te ensinando algumas dicas para fazer ele, para complementar as dicas que já existem dos vídeos do CPUSP, e te dar uma ideia de como utilizar a escala de Borg como controle da intensidade, e ainda assim, num espaço bem miudinho, como esse daqui que eu estou, você conseguir fazer os exercícios. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, de uma forma bem simples, como eu falei no vídeo que eu gravei antes, foi fazer uma lista onde eu identificava alguns exercícios aeróbios e alguns exercícios resistidos ou localizados. E aí eu escolhi a ordem deles, e coloquei numa lista para facilitar para eu ver e conseguir seguir. A ordem que eu segui aqui foi alternando entre aeróbio e exercício localizado, em uma sequência. Numa aula, a gente faria um círculo, um circuito. Aqui na sala, eu vou fazer todos eles no mesmo lugar, na ordem. E aí, aqui embaixo, eu copiei da internet uma escala de Borg adaptada. Eu mesmo coloquei aqui para não ter que imprimir, se eu não tiver como fazer isso agora. E eu vou utilizar essa tabela aqui, para me ajudar a fazer o exercício. Então, eu vou tentar sempre me manter, depois que eu conseguir me familiarizar, eu vou fazer, por exemplo, algum exercício, vou escolher algum exercício para fazer, e vou começar a observar aqui o que eu sinto quando eu faço o exercício. Se está demasiadamente leve, se está muito leve o exercício, se ele está moderado, se ele já está muito intenso, se ele está exaustivo, estou muito cansado. Então, eu vou tentar manter sempre entre o 6 e o 7 aqui, moderado e intenso. Quer dizer que eu vou ter que fazer algumas vezes o exercício, um exercício só, para começar a me familiarizar, mas depois que eu me familiarizar, é bem fácil. A dica que eu dei no vídeo, e que eu estou dando agora de novo, é eu tenho que fazer esse exercício conseguindo conversar, e eu vou tentar fazer isso com vocês, mas conversando com uma certa dificuldade. Se estiver muito pesado, a ponto de eu nem estar conseguindo conversar, já está muito forte, e se você não está bem condicionado, isso não é legal. E se estiver muito leve, a ponto de você conseguir estar conversando do jeito que eu estou conversando com vocês agora, está muito leve, e você não deveria fazer assim, senão você não está se condicionando. Então, o que eu vou fazer é explicar alguns exercícios, de uma forma bem rápida, e fazer ele como o formato do circuito, num tempo reduzido. Vou fazer uma série só, para não ficar muito longo o vídeo, para você ter uma ideia, tá? Eu vou começar. O primeiro exercício que eu vou fazer é o abdominal, e eu gosto de fazer ele bem simples. Eu vou deitar no chão, tomara que você consiga me ver. Eu vou deixar o meu joelho flexionado, vou colocar as mãos nos meus ombros. Eu posso colocar na nuca, desde que eu não força o meu pescoço, mas eu prefiro deixar nos meus ombros. A ideia é que os meus ombros, eles saiam do chão. Saiam do chão. E quando eu voltar, eu ainda mantenho a tensão no abdômen. Eu não relaxo totalmente no chão. Eu tiro o ombro do chão, e quando eu fizer a flexão, eu volto sem relaxar. Faço a flexão, volto sem relaxar. Faço a flexão e volto sem relaxar. Então, é isso é o abdominal que eu vou fazer. Depois, eu escolhi o burpe. Já escolhi o burpe primeiro, porque ele é bem pesado. Então, eu já canso no começo. Eu vou colocar a minha mão no chão, jogar os dois pés para trás, voltar e saltar. Se eu não estou bem condicionado, eu posso só colocar os pés para trás, voltar e levantar. Se eu quiser, eu ainda posso colocar os pés para trás, fazer uma flexão, voltar e saltar. Então, eu vou, salto. Vou lá atrás, salto. Esse é o burpe. Depois, eu vou fazer agachamento. Os pés abertos na linha do meu ombro, afastados na linha do meu ombro. Eu vou como se eu estivesse sentando em alguma coisa lá atrás, numa cadeira, agachar e voltar. Agachar e voltar. Eu vou tão baixo quanto a minha flexibilidade permita e tão baixo quanto eu consiga fazer. Então, eu posso ir mais baixo se eu quiser, ou um pouco mais alto se eu ainda não conseguir descer tanto. Esse é o agachamento. O próximo exercício é um polistinelo. Coisa mais simples. Num espaço pequeno dá para fazer bem. Que é afastar e voltar. Afastar e voltar. Eu vou tentando enquadrar conforme eu vou fazendo. Estou virando um artista. O próximo é a flexão de cotovelo. Então, eu vou começar deitado, ou melhor, nessa posição que é quase uma prancha. As minhas mãos embaixo do meu peitoral. Embaixo dele. Meu corpo todo firme. Eu vou tentar descer e subir. Descer e subir. Se tiver difícil, eu não tiver costume de fazer isso, então eu posso colocar meu joelho no chão para me apoiar. Então, eu faço a mesma posição. Só coloco meu joelho no chão. Sem deixar o meu corpo ir para trás. Porque senão eu não faço flexão. Eu deixo meu corpo lá na frente. Então, da posição de prancha, eu desço. Com o corpo lá para frente, eu faço o exercício de flexão. Com o joelho apoiado. Isso facilita a execução dele. O próximo exercício, depois da flexão, de cotovelo é o climber. É a mesma posição. Eu vou tirar o pé que está lá atrás. Eu vou jogar lá na frente. Sem encostar o pé no chão. Então, o pé que está lá atrás, eu coloco lá na frente. E aí, eu vou trocar. Sem encostar o pé que está na frente do chão. E vou trocando. Eu vou fazer isso, de fato, como se eu estivesse correndo. Correndo. Só que no chão. Uma variação é apoiar na parede e correr empurrando a parede. Mas eu não tenho esse espaço aqui, eu vou fazer aqui mesmo. Estou adaptando. O penúltimo exercício é o afundo com troca. Então, o afundo com troca é... Coloco o pé atrás. Na linha do meu ombro. Fazendo dois lados de 90. Ponta do pé atrás, os pés apontados para frente. Então, eu desço. Coloco o pé para frente. Coloco o outro para trás. Desço. Desço. Só que eu quero fazer mais intenso. Então, eu vou fazer com troca. Se eu sentir que é muito pesado, eu posso fazer uma variação que é o agachamento com salto. Eu posso descer um pouco menos no agachamento e saltar. E ainda manter a intensidade do exercício. Então, eu agacho. Salto. Agacho. Salto. Agacho. O importante desse exercício é deixar o pé inteiro no chão. Calcanhar colado no chão. Nunca a ponta do pé. E aí, o último exercício. Eu poderia correr estacionário. Correr no mesmo lugar. No caso, eu tenho uma corda aqui. Então, eu vou utilizar a corda para fechar. E vou pular o mais rápido possível. Se cortar minha cabeça, não liga não. É porque o espaço de fato é bem pequenininho. Eu vou fazer como eu faria no circuito. E vou mostrar para você como é que eu faço essa série. A minha lista está aqui na minha frente. E eu vou usar a escala sempre entre o 6 e o 7. Que no caso aqui é moderado e moderado intenso. Na internet você vai achar algumas variações. Mas é sempre entre moderado e moderado intenso. Tá? Então, eu não vou contar exatamente 30 segundos por vídeo. Não ficar muito longo. Não vou fazer uma série só. Mas vou mostrar os exercícios como se fossem um circuito. Então, eu vou fazer o quê? 30 segundos cada exercício sem intervalo. Sem descanso. Vou fazer um, o outro, o outro, o outro. Os oito. Eu escolhi oito nesse protocolo. Estou fazendo de fato sem tênis. Estou fazendo bem à vontade porque eu estou em casa. Depois de terminar todos, acabou uma série. Eu posso fazer mais uma, mais uma e mais uma. Geralmente entre duas e quatro está legal. Dependendo do seu condicionamento físico. Entre as séries, você descansa entre um minuto e um minuto e meio. Um minuto e meio. Ainda mais foi bem intenso. Então, eu vou começar. Vou começar pelo abdominal. Então, você tem o cronômetro. Seu próprio celular. Marca 30 segundos. Faz o abdominal. Sem deixar o ombro. Encostar no chão. Sempre com o ombro fora. Tenta manter o abdômen contraído e o pé colado no chão. Eu posso levantar meu pé. Se eu quiser modificar e variar. Acabou os 30 segundos, eu vou direto para o próximo exercício. Que agora é o burpe. Então, eu vou fazer a primeira variação, a mais simples. Coloco minha mão no chão, jogo meu pé para trás. Levanto. Se ficar fácil, eu salto. Se a gente estiver fácil, eu desço no flex. Terminados os 30 segundos, vou direto para o próximo. E o próximo é o agachamento. Eu já dei uma olhada aqui na lista para ver a escala, se eu estou muito cansado. Se eu tiver, o que eu vou fazer? Diminuir a intensidade. No contrário, eu aumento. Então, agacha e volto. O mais rápido possível. O mais baixo que eu puder. Pé inteiro no chão. Apontado para frente. Acabou os 30 segundos do agachamento, eu vou para o próximo. E o próximo é o polichinelo. Eu passo mais rápido do que eu puder fazer. Terminou os 30 segundos do polichinelo. Vou para o próximo, sempre olhando a tabela e vendo se eu estou conseguindo conversar do jeito que eu estou conversando agora. Mas com uma dificuldade. E o próximo é a flexão de cotovelo. Eu estou na posição. Posso ou não colocar meu joelho no chão? Para me ajudar. Posso manter ele fora. O abdômen sempre contraído e o corpo sempre firme. A mão sempre embaixo do peitoral. Terminei a flexão. 30 segundos, olho a tabela. Vejo se está entre moderado, moderado intenso, começando a cansar, mas ainda conseguindo conversar. Eu vou para o Kleiber. Correndo. Eu tento levar meu joelho o máximo para frente que eu puder. Vai na frente. Termino o Kleiber. Vou para o próximo, que é o afundo com troca ou agachamento com salto. ou eu faço o afundo. Ou eu faço o afundo. Trocando. E eu posso fazer um de cada vez. Corpo bem ereto. Não deixe ele descer. Bem reto. Ou posso trocar. Só a ponta do pé atrás. Os pés apontados para frente. Ou posso agachar e saltar. Baixinho e salto. Direto. Terminei o agachamento. Agora eu já devo estar bem cansado. Se precisar, eu diminuo a intensidade. Vou para a última. Ou eu faço polichinelo. Ou eu corro no mesmo lugar. Eu já fiz o polichinelo, mas eu posso fazer de novo. Ou eu corro no mesmo lugar. Ou eu uso a corda, se eu tiver. Então eu posso repetir. Eu posso correr. Com o joelho bem alto. Ou eu posso utilizar a corda. E aí eu tenho que ir direto. Sem dar salto. Vou direto. É isso. Aqui no site do CPUsp tem outros vídeos que você pode ver para complementar. Você pode procurar um vídeo de alongamento. Depois para ajudar e de relaxamento. E algumas outras aulas para complementar. Sempre utiliza a lista para te ajudar. Faz direto. Agora eu descansaria um minuto e meio. Faria outra série todinha completa de novo. Entre duas e quatro. Usa sempre a escala. Para você controlar a intensidade. E não fazer muito intenso. Porque muito exercício é tão perigoso quanto exercício nenhum. Tchau. Até mais. Espero que você tenha gostado dos dois vídeos que eu fiz. E vai pelo site do CPUsp. Tchau.